Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Lúcia Helena e sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal Artesanato com Carinho. Tô aí com esse molde aí que eu tirei. A ideia eu tirei do Pinterest. Tô aí mostrando uma foto para vocês. Eu risquei a mão livre mesmo, sabe? Pra mim poder fazer esse trabalho aí hoje, que eu fiquei apaixonada quando eu vi essa imagem, esse trabalho no Pinterest. Aí, vamos riscar aí. Primeiro eu risquei, né? No papelão, recortei. E agora nós vamos riscar aí, porque eu vou fazer em três vezes de papelão. Porque esse papelão, ele é bem forte. E olha só, meninas e meninos, quando seca, parece madeira. Espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Eu gosto muito, bastante, de trabalhar com papelão. Não tenho muita prática com tico-tico. Meu esposo até tem, mas é aquela bem antiga e ela é muito pesada, tá bom? Depois de recortado aí todo o nosso passarinho, nesse caso aí é a fêmea, passarinha fêmea. Me consertem aí se estiver errado, meninas e meninos. Mas é essa daí, é a fêmea. E vamos colar aí as três partes com cola branca. Vamos usar bastante cola branca hoje e cola quente também, tá bom? Vamos colar ali em seguida. É bom você medir bem ali direitinho e ver se sobrou algum papelão ali pra você retirar ali, depois que você colar, uniu as três partes. É bom você retirar ali, depois que colar bem certinho. Sempre tem uma sobra, né? Aí a gente corta, tá? Depois que você colou e tirou o excesso, vamos cortar aí essas tiras aí, feito com sacola. Eu peguei uma sacola de papel. Aliás, ultimamente as lojas têm dado essas sacolas assim, né? A gente aproveita bastante. E eu também sempre peço pras amigas, pros filhos, ó, tem sacola aí de papel? É, guarda pra mim, porque dá pra você fazer trabalhos com ela e ir reciclando aí uma sacola, né? Que iria para o lixo. Você aproveita aí pra fazer os seus trabalhos. E essa aí é uma sacola que eu pedi pra minha filha. E vamos usar ela aí. Eu vou usar aí uma navalha, meninas e meninos. É meio perigoso, né? Tem que tomar bastante cuidado. E vou usar uma régua aí como medida. É, fica bem facinho de você cortar ali com a régua. Achei mais fácil do que com a tesoura. E eu cortei mesmo em cima desse tecido aí mesmo, que o tecido não corta. É um tecido que eu tenho faz tempo. Inclusive, era uma manta de sofá. Ela é bem grossinha. Então, ele não, ele não corta, tá? Bora lá, então, cortar aí o nosso papel. Cortei ali todas as tiras que eu iria precisar. E eu vou primeiro ali colar todinho ali em volta a nossa tira de papel. E nessa hora eu não economizei cola branca. Por quê? Porque ela entra muito ali naqueles buraquinhos, né? Mas eu queria colar o papel ali pra me dar um acabamento mais bonito. Poderia colar fita crepe? Sim, mas daí eu não gostei. Eu queria colar mesmo o papel ali. E cola quente também não ia dar certo. É melhor, então, para mim, né? Usar ali a cola branca. E vou usar ali uns pedacinhos também de fita adesiva, fita crepe. Pra poder ajudar, me ajudar ali a segurar enquanto seca a cola. Depois você retira tudo. Você coloca ali o seu papel e vá ajustando ali com a mão, né? Forçando bem ali o papel grudar bastante ali no papel, no papelão. Que gruda bem, né? E eu tô colando com uma sobra ali pra cima do lado direito do nosso passarinho, tá? Aí, você... Vamos colar em volta ali todinho esse papel. É bom você colocar, né? Um pedacinho de fita crepe, porque daí ajuda a segurar melhor. Depois sai facinho, tá? Colei ali todinho ali a nossa fita de papel. Eu passo um pouquinho a mão, assim, pra poder firmar bem o nosso papel ali. Você pega uma tesoura agora e picota todinho em volta ali do nosso passarinho. Para a gente poder passar uma cola branca e puxar todo esse picote aí pro lado de cima. Em seguida, nós vamos começar a colar ali o restante da nossa fita ali cortada. E se você chegou até aqui assistindo esse vídeo de um passarinho feito de papelão. E se gostou, temos aí vários vídeos aí com trabalhos feitos com papelão. Eu gosto bastante de usar papelão. Peço aí a vocês para se inscreverem no nosso canal. Já agradeço aí os inscritos, os novos inscritos. E também aqueles que têm assistido o nosso canal que não são inscritos. Quem sabe você gosta do nosso canal. E uma hora dessa você se inscreve aí. Ajudando assim o artesanato com carinho a crescer. E também deixar aí, né? O seu comentário, o que vocês estão achando aí do nosso canal. Falar alguma coisa, algo que agrade a vocês aí no nosso canal. É muito importante saber a opinião de todos vocês. E também deixar aí o seu joinha, o seu like. Só deixando um like aí, um joinha. Para o YouTube poder mostrar os nossos vídeos para outras pessoas. Se você não deixar o seu like, o YouTube não se interessa aí pelo nosso canal. Por isso que eu digo que é muito importante a opinião, a presença e o like de vocês aí. No artesanato com carinho, vai Lúcia e Helena. Muito obrigada! Aonde eu vi que o nosso papel não alcançava a nossa fita, eu fazia um pequeno recorte ali com outro pedaço e colocava por baixo ali, para encaixar bem ali. E depois que eu coloquei, colei todas as nossas fitas aí, peguei uma régua e passei em cima, para alisar bem ali o nosso trabalho. Para ficar bem coladinho ali. Depois que cola e seca aí essa cola, gente, nem parece que é papelão. Aí está, ó, o nosso papelão seco. É, eu fiz dois passarinhos, né? Fiz o macho e fiz a fêmea. E tá aí a nossa fita adesiva, a nossa fita crepe. Nós vamos retirar todinha agora também. E vamos recortar todo o excesso ali. Eu posso tanto usar a tesoura para recortar o excesso, como usar aquela navalha ali. Vou usar os dois, né? Num lugar não dá para usar a tesoura, você usa a navalha. E assim vai aí o nosso trabalho de hoje. Retirando ali toda a rebarba do nosso papel, vamos passar ali agora um giz de cera. Primeiro eu vou passar um giz de cera marrom ali, em todo o entremeio ali. Em seguida eu vou passar umas cores não muito clara e também nem muito escura. Vamos pintar agora. E aí Tchau, tchau. Depois que passei ali todinho o nosso giz de cera, eu peguei o giz de cera ali laranja e só passei ali por cima um pouquinho, pra dar um pouco mais de claridade. E agora vamos tirar todinha essa fita crepe aí de trás. Depois, coloquei aí nessa vasilha um pouco de cera líquida e um pouco de betume da Judéia. Lógico que os dois não se misturam ali, né? Mas eu coloquei por quê? Pra mim poder pegar um pouquinho da cera e um pouquinho do betume, para não escurecer muito ali o nosso giz de cera ali, né? E passando ali também a nossa cera, já retirava um pouco do excesso do giz de cera e já dava ali um acabamento que eu gostei bastante de usar aí um pouquinho o giz de cera junto com a cera líquida e o betume em cera. Gostei bastante dessa mistura aí. Gostei bastante mistura aí. Gostei bastante mistura aí. Há muito tempo eu tenho aí esse pedaço de galho. Ele até tava lá no quintal, mas eu limpei bem e já passei um veneno ali, porque eu vi uns buraquinhos ali que eu não gostei. Aí já joguei um veneno ali todinho, pra não ter nenhum bichinho ali, né? Mas eu só lavei, só limpei mesmo, eu quero deixar ele rústico assim mesmo. E vamos aí colar o nosso casal de passarinho ali. E vou usar também ali uns galhos de coqueiro que eu já tinha aqui em casa. Passei aí cola branca sem diluir, por isso ficou esse brilho bonito acetinado ali, que eu gostei bastante. E também já passei ali atrás um pouco do betume. Esse nosso projeto, ou você pode colocar ele em pé no móvel, né? É, no seu cantinho rústico ou na parede. Eu, modéstia à parte, eu vou usar esse trabalho meu no nosso quarto. Porque eu gostei bastante. Então, vou colocar lá no nosso quarto esse trabalho aí hoje. Vamos usar bastante cola quente. Vai ter hora que eu não vou conseguir mostrar bem para vocês, como estou colando. Mas, basicamente, aí agora é bastante cola quente e bastante gravetinho. Tá? A cola tem que tá bem quente, com bastante cuidado também, para não se queimar. E assim eu vou distribuindo aí todinho os nossos galhos aí. No nosso passarinho, como se fosse um ninho. Eu distribuí ali os nossos galhos, para assim ajudar os passarinhos a ficar bem ali, né? Bem coladinhos ali. E fui colando também ali na parte de trás um pouco de galho. Eu peço perdão para vocês, porque eu não consegui gravar direitinho ali. Mas, é basicamente isso. Você vai colocando os galhos, aonde você acha que vai ajudar seu passarinho, seu trabalho, seu projeto, é ficar bem firme. E coloquei ali na parte de trás, uma corrente feita em crochê. Porque eu quero pendurar na parede esse nosso casal de passarinho. Eu estou filmando aí, bem de pertinho, para vocês verem como eu distribuí ali os nossos galhos. Procurando não aparecer muita cola quente, mas, às vezes, é impossível esconder a cola quente, né? Mas, é assim que ficou esse nosso projeto de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse nosso trabalho, desse nosso casal de passarinho, que eu estou amando. Gostei bastante de fazer, né? Às vezes, a gente vê, assim, no Pinterest, que tem tanta coisa linda. Aí, a gente quer fazer, mas, às vezes, não tem, né? As coisas necessárias para fazer, mas, daí, a gente põe um pouquinho a cabeça para funcionar e faz aí do jeitinho que a gente gosta. Espero muitíssimo, de coração, que tenha agradado a todos vocês. E receba aí o meu carinho e o meu abraço. Tchau, tchau!